Esse amor vampiro Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim desse jeito, o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Esse amor vampiro está me deixando louco Ela não tem pena no meu coração Chega de mansinho no meio da noite Me ama, me morde o pescoço com tanta paixão Apaixonado, eu fico pensando Se ela é real ou estou apenas sonhando Assim desse jeito Assim desse jeito, o nosso amor acontece Ela só sai de mim, só sai de mim Depois que o dia amanhece Amor vampiro, me deixando louco Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Amor vampiro, me deixando louco Com doce veneno Me deixa dormindo E quando eu acordo Estou sempre querendo Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Levou-me à paz Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Por Deus eu te amo Por Deus eu te chamo Por Deus eu te quero É você quem eu quero Até quando você Vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Tinha que ser agora Tinha que ser agora Quando tudo ia muito bem Você foi embora Você foi embora Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te quero, é você que eu quero Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Até quando você vai me fazer sofrer Vai me fazer chorar Vai me fazer chorar Por Deus eu te amo Vou por aí Por toda a cidade, curtindo saudades Vou por aí No último volume o som do carro Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Em cada esquina aumenta a minha solidão Meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ela Ela vem aí Ela vem aí Noites frias Madrugadas Tô por aí Tô por aí Pra onde ir Pra que sorrir Em cada esquina Eu morro de amor por ela Ela vem aí Ela vem aí Música Madrugada Música 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 Venha morar comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu, bem senti meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Ai, ai, amor, paga o preço que for Ai, ai, amor, paga o preço que for Madrugada, vazia, rolo na cama tão fria O meu corpo quer o seu calor Quero sentir teu sabor Quero um beijo seu, bem senti meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu, bem senti meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Madrugada, eu tão sozinho Vem amor, me dá teu carinho Quero um beijo seu, bem senti meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Quero um beijo seu, bem senti meu calor Venha morar comigo, paga o preço que for Ai, 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 amor, paga o preço que for Ai, 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 amor, paga o preço que for Ela é casada e eu também sou Estamos vivendo um caso proibido Por falta de amor, engano minha esposa Pelo mesmo motivo ela trai o marido Ela busca em mim o que não acha nele Eu encontro nela uma nova emoção Antes eu fazia apenas amor Agora fazemos amor e paixão O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Eu trouxe pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Eu tenho com ela o que não tive antes Agora me sinto muito mais amado Confesso que achei a felicidade Por essa mulher eu estou apaixonado Eu arrisco a vida por causa dela Não posso conter a força da paixão Esse amor pra mim foi como uma flecha Que acertou em cheio o meu coração O marido dela vai enlouquecer Quando encontrar sua casa vazia A minha mulher vai se revoltar Vai queimar o alvo de fotografia Mesmo que o mundo vire contra nós Vamos encarar se preciso for Eu trouxe pra ela encontrar outro alguém E ele que se vire e arrume outro amor Música 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 Numa simples novela, entre eu e ela, olha o que aconteceu Na cena principal, ela era a atriz, e o ator sou eu É você quem eu amo, é seu nome que eu chamo, em noites fria, solidão Eu vivo por viver, eu não sei entender, essa nossa paixão Primavera, verão, e o meu coração, só chama por ela Entre beijos e abraços, me entrega o cansaço, dá o seu amor Com seu corpo suado, seus beijos molhados, que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Música Numa simples novela, entre eu e ela, olha o que aconteceu Na cena principal, ela era a atriz, e o ator sou eu É você quem eu amo, é seu nome que eu chamo, em noites frias, solidão Eu vivo por viver, eu não sei entender, essa nossa paixão Primavera, verão, e o meu coração, só chama por ela Entre beijos e abraços, me entrega o cansaço, dá o seu amor O seu corpo molhado, seus beijos suado, que me conquistou Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Seus beijos que me apaixonou Não vivo sem ela É paixão que não tem mais fim É amor de novela Música 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 Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou Depois que esta satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida E você usa, usa e brinca Música Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Você me quer só por um momento Você me tem a hora que quiser Não consigo jeito de deixar você Porque te amo demais mulher Quando estás com fome de amor Você me chama correndo eu vou Depois que esta satisfeita Do seu lado não mais me aceita Sou um boneco preso em sua vida Que você usa, usa e brinca Fui humilhado pelos meus amigos Trocar meu nome pra mexer comigo Minha família todos protestam Diz que eu não presto, que eu sou um lixo Eu já não sei o que devo fazer Se eu te deixar sei que vou sofrer Hoje eu estou no beco sem saída Mas tenho fé que um dia nessa vida Eu consigo dominar você Música Perdoe meu grande amor Mais uma vez eu estou aqui Meu coração pediu que eu viesse aqui te ver Desculpe se outra vez você me encontra amargurado Estou apaixonado e revoltado por você Vieram me contar que aquele homem maldito Te bate todo dia, te humilha e faz sofrer Será que ele não sabe que esse corpo tem o dono? O dono dele é eu, vim apanhar por você Eu não sei se você lembra do que eu disse aquele dia E você foi com ele e me deixou aqui sozinho E apesar de tudo eu estaria esperando Para tirar a pedra que ele pôs no seu caminho Da boca que ele bate quantas vezes já bechei Do corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que nasci o homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Eu não sei se estou errado e não vou consertar o mundo Mas acho vagabundo um homem que bate em mulher Eu não sei quantas vezes eu fui traído nessa vida Mas ela tem o direito de escolher o que quiser Da boca que ele bate quantas vezes já bechei Do corpo que ele surra quantas vezes fiz amor Na terra que nasci o homem é homem de verdade Quem bate em mulher é um covarde traidor Eu vou fazer com ele tudo o que ele te fez Mostrar que em mulher não se bate nem com uma flor Tairone quero saber de você Se você conseguir esquecer sua paixão proibida Zezito não fale nessa mulher Porque ela ainda é o grande amor da minha vida Tairone eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada Zezito estou no beco sem saída Estou com raiva na vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Tairone quero saber de você Se você conseguir esquecer sua paixão proibida Se você conseguir esquecer sua paixão proibida Cezito não fale nessa mulher Porque ela ainda é o grande amor da minha vida Tairone eu sei que a vida é sua Mas amanhecer na rua não vai ajudar em nada Cezito estou no beco sem saída Estou com raiva na vida Estou com raiva na vida Amando a pessoa errada Por isso eu quero beber Por isso não volto pra casa Na rua vou amanhecer Com o coração em brasa Se alguém te perguntar Por que estou embriagado Diga que é porque eu amo E não sou amado Bandida Que nesse mundo nunca teve uma bandida E nem sentiu o gosto de uma despedida Pois foi assim que comigo aconteceu Bandida A meu mulher E dediquei falsos carinhos Talvez por isso Hoje me encontro tão sozinho Tantas mulheres Só a ti eu entreguei Bandida Você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse Meu amor Seja bem-vindo Me fez feliz Me fez chorar E foi embora Bandida Me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chora Bandida Você que eu amo e é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Foi se a abelha que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto e me desce esse castigo Foi se o canalha eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida Bandida Você me fez acreditar que eu era lindo Ainda disse Meu amor Seja bem-vindo Me fez feliz Me fez chorar E foi embora Bandida Bandida Me conte agora o que é que eu faço sem você Me mostra o jeito pra que eu possa te esquecer Quem cantou muito pra você agora chora Bandida Você que eu amo e é a pedra em meu caminho Tirou as rosas e só me deixou espinho Foi se a abelha que roubou o mel da flor Bandida Te amo tanto e me desce esse castigo Foi se o canalha eu fui tão confundido Pro recompensa me deu um troféu de dor Bandida 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 Verdade Bandida hot pertence Carro Minas na Via Anhanguera Já estou vendo a luz, a linda e doce ribeirão Todo iluminado feito um céu no chão Na noite azulada de uma primavera A saudade já não cabe no meu coração Grudada como faça a estrada, os pneus no chão Uberaba e Uberlândia já deixei pra trás Feito biária chegando em Goiás Quase que eu decolo feito um avião Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Música Esses olhos inocentes que eu busco agora Se me chamam com desejo, pra mim não tem hora É por isso que eu ando em alta rotação Feito um asteroide na escuridão O motor do carro parece que chora O sol agora está nascendo, está chegando o dia Mas sei que valeu a pena tanta correria Eu quero estar nos braços dela daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro desse carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra, então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia